Pegadinha do Muzão Pegadinha do Muzão Pegadinha do Muzão devendo uma burra aqui em Pé da Preta, seu Zé, né? É, ele se roscou devendo uma burra lá em Pé da Preta aí, né? Agora ele é de Pé da Preta? Em Pé da Preta e Damião da Burra? Chame ela aí! Eu vou chamar nada? Não vai gritar no **** da sua madrinha? Alô? Chame aí Damião da Burra! Damião da Burra o quê, fila da ****? Tu tá ligando pra cá, hein? Fila da ****? Chame ela aí, meu amigo! De nada, rapaz! Vai sentar numa ****! Meu amigo, respeite a polícia, rapaz! Polícia o quê, seu ****? Fila da ****? Cama aí seu pai! Tu é lá polícia, fila da ****? Burrego! Vai sentar num jumento, fila da ****? Deixa ele trabalhar, rapaz! Burrego! Não deu pra fazer não, vagabundo! Chame ela! Pega a linha do muçã!